Uma pessoa é presa por receptação de mercadoria roubada. Esse caso aconteceu em Limeira. A polícia chegou até o suspeito graças ao monitoramento de vídeo da loja, que flagrou toda a ação do grupo. O crime aconteceu nessa loja de roupas que fica no Jardim Residencial Roseira, em Limeira. Bandidos invadiram o local e roubaram cerca de 3 mil reais em peças de vestuário. Para chegar no local, os criminosos usaram esse carro. Os bandidos pararam o carro um pouco para trás. Três desceram e o motorista permaneceu no veículo. O trio veio caminhando até aqui, entrou na loja, trancou a vendedora no provador e pegou vários produtos da loja. Na sequência, o carro dos criminosos parou aqui na frente, os ladrões entraram no veículo e fugiram. Só que eles não contavam que o dono do estabelecimento estivesse monitorando a loja. E ao ver a ação, ligou para a polícia. Momentos depois, a PM iniciou um cerco e localizou o veículo com apoio do AG. O carro estava em uma rua, no bairro Ernesto Kiu. Em uma casa na mesma rua, os PMs encontraram essa sacola com as roupas roubadas da loja. Um homem foi detido no local por receptação. Agora, a polícia busca localizar outros envolvidos no crime.